Hoje foi um dia de lascar. Ai, eu adoro esse nome. Neustasueli. Eu tenho malandragem pra dar e vender. Eu andei pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Só peguei um trouxa. Quando eu digo que faço uma coisa, eu faço o mesmo. Nem que me lasque todo. Que loucura de virar. Puxa uma palha e te deixa ir na tara. Tá gostando? Eu tô louca de vontade de você. Eu não quero ouvir um pio contra a maconha. Dá uma zoeira legal. Bichana malandro. Que loucura de virar. Seu safado. Ai, você me fora, safado. Eu vou te arrancar os olhos. Não. Pelo amor de Deus, não. Mas eu sou ali. Às vezes eu chego a pensar. Será que eu sou gente? Será que eu sou gente? Será que eu sou gente?